Então, eu faço muito o que eu tenho vontade, tá ligado? O que eu gosto, eu falei, pô, vou criar a porra... Pensei, pô, eu preciso... Não tem nenhum conteúdo de humor negro na internet. Pô, eu podia criar um quadro e fazer, jogar vídeo semanal só de piada de humor negro. Eu fiz lá o Piadas pra Família, que foi importante pra mim, que foi meio que um divisor de águas, assim, na minha carreira. Só que... É muito bom o teu show, tá muito bom. Bem feito, bem gravado. Só que deu dor de cabeça pra caralho. Processo, treta, cancelamento. Chegou o... Eu tive que tirar todos os vídeos do canal, tá? Nesse pé, assim, o lance de processos, caralho. Você tira todos os vídeos desse show? É, que é um quadro, na verdade. Tipo, a fila de piadas com Piadas de Humor Negro. É meio que isso, que eu sentava na poltrona, que a ideia era que eu tinha um monte de piada anotada. É o show que você lançou? Não, não é o especial. Ah, não. O especial que eu vi, que eu achei legal pra caramba. Sim, sim, foi com os caras da FOG. Isso, isso. Esse especial tá lá, ainda tá lá. Mas eu não mexi, mas o quadro que eu fazia, que era Piadas de Humor Negro, eu tive que tirar tudo, assim, do meu canal. Tá privado por conta de treta, de processo, granas, caramba. De quem? Então, teve... Você já fala muito disso? É foda, né? Vai te trazer, falar coisas que já falou pra caramba. Não, na verdade não tem problema falar. Quer dizer, pra mim não tem problema, só que tem coisa rolando que eu não posso nem citar o nome. Entendi. Então, tipo, tem dois processos rolando que saem por conta desse quadro. Mas não tem problema. Todo mundo sabe qual é a treta. Foi porque tinha um tema lá que era deficiência. Inclusive, você... Chegou pra você isso aí. Eu nunca vou esquecer que uma jornalista falou com você, perguntando que era esse cara que tá fazendo as piadas, que tinha piadas... O tema era deficiência, então, óbvio. As piadas com deficientes, só que... Só que, obviamente, o jornalista vai me consultar. Quando piada com deficiente, que ofende as pessoas, vão consultar quem? Eu nunca falei do que você falou pra mim. Ele falou, ó, essa mina vai falar com você. Fala pra ela que você quer que ela tome no cu e seu pau cresça. Eu nunca vou esquecer. Eu falei, puta, cara bom. Eu falei, já pensou em ser coach? Não. Você tá com conselho maravilhoso. Não, se o Rafinha falou, vai dar certo. Eu devia ter falado isso, né? Não me segue, velho. Quando essas coisas vêm, eu falo, meu, responde de qualquer jeito. Não. É, porque a parada que eu busquei, assim, desde quando comecei a fazer comédia, era ser livre, assim. Poder fazer essas piadas que eu acho engraçadas, independente de se vai dar problema. Você acha que se comediante pensar, pô, alguém vai se ofender, já nem escreve uma boa piada. E quem te processou foi uma instituição? Ou foram pessoas? Mas foi uma instituição que foi levada por outras pessoas, gente famosa, que comprou a treta e tal. O cara nem sabia quem você era, entendeu? Esses artistas, ou sei lá o que, gente famosa. Não sabe, não faz ideia. E aí vai lá e descobre o que você tá fazendo. O vídeo tem 20 minutos, o vídeo tinha 20 minutos de duração, é aquilo do contexto, cortado, com dois minutos só, as piadas pesadas realmente, que claramente fora do contexto, você ia falar, caramba, que cara escroto falando isso. O que eu te falei era, e se eu lembro eu te falando, tipo, cara, aproveita essa oportunidade e brinca com a situação. Eu acho que é isso que tem que fazer. E é isso, 15 minutos novos, tá no show. Eu acho que é só o que resta. Enquanto você tá tranquilo, confortável, no problema, você consegue ver graça. Quando você fica indignado, puto, reativo, aí... Não tem porquê, nem... Eu acho mesmo que é só fazer piada. Eu já tive, já passei por algumas situações de piadas, que eu fui aprendendo, apanhando, assim, já cheguei a pedir desculpa, já respondi, já fiz nota de retratação, explicando por que eu fiz a piada, já ignorei quando deu treta, e, cara, a melhor coisa é ignorar. Só ignora e escreve piada. E aquilo que eu te falei, se a pessoa tá xingando, pô, você vai ter muita piada. Então, a comédia é feita da desgraça, né? A desgraça dá muito mais piada, é muito mais engraçado. E eu acho que tem um passo, que é um passo que te dá ainda mais problema, que é o seguinte, beleza, você é o Dinho, o cara que faz comédia, o cara do Quatro Amigos, o cara que tá em cima do palco. Quando você se torna uma pessoa pública, e uma figura conhecida, uma celebridade, um artista, o mercado pede de você uma certa responsabilidade que você dentro do coração não quer ter. Isso é uma bosta, entendeu? Então, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Em algum momento, as pessoas começaram a me cobrar uma atitude e dizendo que eu era uma influência, eu falo, não, 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 só um pouquinho. Não me toma como influência, eu sou maluco, eu vou fazer as coisas que eu acho que são engraçadas. Mas você teve algum arrependimento por conta de alguma piada, alguma coisa que você falou, talvez... Eu acho que se eu tiver arrependimento de uma piada específica, eu já pedi desculpa por piadas que eu fiz, que eu senti que não... Na hora mesmo você já se ligou, né? Eu já me liguei, foi uma patada gratuita no improviso que eu não precisava ter feito, isso eu já fiz. Mas, cara, eu acho que no fundo, no fundo, tudo constrói a tua narrativa, assim. Tudo constrói a tua história. Me arrependo, talvez, da maneira que eu lidei com alguns problemas, sabe? Entendi. Ou eu deveria ter lidado de maneira mais branda, ou talvez não levado tão a sério, só que não tinha ninguém para me dar dica. O Dili foi para o Rafinha. O Rafinha foi o primeiro. Entendeu? Por isso que você é importante para caralho para a comédia. Porque você... Acho que você foi o primeiro caso mesmo, assim, de cancelamento e... As pessoas estarem indignadas por aquele tipo de piada e você bancou o bagulho até o fim. Eu achei importante para caralho para quem veio depois.